oi pessoal melke zedeck ameida de volta em mais um vídeo no nosso canal e muita gente pediu e eu estou de volta para mostrar uma fruta que nas matas do interior do maranhão mas precisamente no localidade de ponta do boi é próximo ao povoado pontal no município de bequimão maranhão aqui é uma ilha né e o nosso amigo ivan nos mandou uma mensagem para que viesse aqui filmar essa fruta é uma fruta que eu particularmente não achava que era tão interessante mas quando eu postei a foto lá no instagram fez muito sucesso pessoal queria ver de perto queria ver um vídeo e eu vim aqui exatamente para mostrar que o ivan já está aqui nos esperando a fruta está lá no alto eu já vou falar o que é então seja estamos aqui diretamente do interior do maranhão para mostrar ela para vocês e com vocês eu vou mostrar aqui exatamente ela a famosa mejuba ou a mejuba cada região chama de um nome está aqui ó ela nesse momento que ela está verde a gente não conseguiu encontrar nenhuma madura a não ser uns caroços aqui no chão que o nosso ivan já nos informou tem alguns pedaços aqui e ele está aqui vai dar mais informações sobre a mejuba porque que ela já está praticamente extinta de que família também ela pertence né ela pertence aí a uma família também de outra fruta muito conhecida e é com você ivan pode dar detalhes aí para o pessoal bom dia todos os seguidores do canal melkzedeck do youtube essa aqui é a famosa mejuba é ela é da família das do da graviola é então é ela é muito usada para fazer caibos então é este pé aqui como ele não é muito certinho ele ele ficou bem adulto e não foi para se ninguém cortar ele porque ele é ele não é certinho ele é um pouco torto né na nossa linguagem mas ele já essa planta aqui já a gente quase em extinção porque foi muito utilizada para o pessoal fazer caibos para casa e também cerca é isso pessoal pois é ela também é muito parecida aí com a fruta do conde né aquela que é tradicional que é verde só que essa aqui ela fica vermelha tem uma foto aí para mostrar a gente não encontrou ela madura aqui mas eu tenho uma foto que vou mostrar agora para vocês veja aí a fruta a amejuba ou amejuba madura como é que ela fica veja aí na foto nós temos aqui ó um pezinho dela um fiote da amejuba ou amejuba vou ver se eu consigo plantar aqui pegar algumas sementes aí no futuro colocar lá em casa né plantar lá em casa e se tiver aí o pessoal pediu muitas sementes muitas muda e quem sabe aqui provavelmente essa muda se pegando aqui ela tem dificuldade acho que ela é muito fácil pegar assim de arrancar do lado e colocar temos mais algumas frutas ali ó secas umas verdes não sei se dá para mostrar no vídeo mas temos ainda umas seca outras verdes deixei aqui mais aqui para outro ângulo pessoal mas estamos com dificuldade aqui porque essa parte aqui está bem escuro mas aqui ó novamente uma verde duas secas ela tem várias frutas ainda lá em cima mas nenhuma madura a gente não conseguiu pegar a não ser essa foto aí que eu mostrei para vocês de um outro de um outro dia né tá aqui ó muito bonita né e hoje já bastante rara devido exatamente pessoal pega a madeira dessa dessa árvore para fazer cercas ela é uma madeira muito boa e também como ela cresce reta então pessoal usa muito para fazer cerca casas essas coisas acaba destruindo né colocando instinção e essa aqui como o nosso amigo Ivan já explicou provavelmente não foi cortada ainda porque ela é muito torta aí ainda temos aqui mais um detalhe da foia gente olha a foia aqui ó aqui é um detalhe da foia para vocês bem de perto pessoal que é curioso né está aqui o caule gente olha o caule dela você vê aqui ó pessoal gosta sempre de ver os detalhes aqui ó tem uns umas saliências e isso aqui gente não tem só na casca viu essa saliência aqui ó após tirar essa casca também tem na madeira mesmo viu a informação aqui dada pelo nosso amigo Ivan que já tem bastante experiência nessa questão então ele já viu essa madeira tirada a casca e ela tem também isso aqui essa aqui deve ser bem antiga deve ter o que mais de 20 anos pessoal encontrei aqui ó uma mais baixinha só que está seca você perceber que está preta né que na verdade dá um besouro é um besouro que dá nessa fruta igualmente também tem dado muito na fruta do conde e aí faz o que acontece a fruta não se desenvolve né e acaba ficando podre aí não fica madura infelizmente aí a gente encontra muito assim ela seca aqui ó ela da família da ata da fruta do conde aqui ó você percebe que é bem parecido mesmo e está aqui a frutinha seca eu resolvi retornar após alguns dias no mesmo local e para minha surpresa encontrei algumas frutas maduras pessoal eu vou subir agora gente para pegar aquela fruta lá para vocês verem de perto e aí e aí e aí e aí essa aqui está madura gente e está aqui ela ó vou mostrar os traços dela é a famosa mejuba ou a mejuba ela fica às vezes ela fica bem mais vermelha do que essa o sabor dela pessoal não é assim tão bom quanto a ata né a fruta do conde ou pinha né cada região chama de nome ela não é tão doce assim né não tem essa doçura assim mas eu vou abrir aqui para mostrar para vocês vou abrir ela aqui para mostrar os detalhes por dentro mas ela não é tão saborosa quanto a a pinha ou a ata ó aqui ó os caroços eu vou levar para tentar plantar em casa ver se dá certo mas ela não é também muito fácil de pegar aqui os detalhes e essa é a famosa mejuba eu vou provar aqui também para poder ó o sabor parece um pouco com a ata com a pinha com a fruta do conde aqui mas não tem aquela sabe não é tão saborosa mesmo ela é doce mas é um doce leve aí você vê que ela não é tão assim ó ela por mais que esteja bem madura ela não fica com como a ata que ela fica bem molinha bem saborosa essa aqui ela fica um pouco seca entendeu ó mas está aqui os caroços está aqui o caroço ó esse aqui que eu acabei de comer está aqui o caroço ele não está preto não sei se realmente a cor dele é sempre assim porque da ata é preto né esse aqui ele está laranjinha né e está aqui ó mais uma fruta rara é em algumas regiões aqui principalmente estou aqui mostrando para vocês tem muita praga aqui estou no meio do mato ainda vou continuar aqui gravar mais vídeos aqui no meio do mato para vocês colocar em outro vídeo e esse aqui foi a mejuba ou mejuba né cada uma pessoa chama de um nome aqui ó a árvore né que dá esse fruto você vê bem ela e espero que ninguém derrubbe né que ela continue aqui por muitos e muitos anos estou vendo aqui gente que tem mais duas maduras aqui mas vou deixar essas aí para para os animais né passarinhos que pode ter aí vou levar só uma mesmo para fazer as mudas né tentar fazer a muda ver se dá certo manter a espécie lá no meu quintal mas é isso gente eu agradeço a todos que assistiram mais um vídeo aqui no canal continue assistindo se inscreva aí quem não for inscrito compartilhe com seus amigos divulgue o canal aí para os seus amigos que a gente vai estar aí cada dia mais se esforçando para trazer aqueles conteúdos mais interessantes para vocês obrigado a todos e em breve a gente volta tchau tchau